Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Floatzan no canal, depois de quase um ano sem jogar, sem jogar mesmo, não joguei mais nada do jogo. O jogo estava bem cru a última vez que eu joguei, era uma bagunça o jogo, era um inferno o jogo. E ele era muito pesado também, a parte visual dele. Ainda incomoda um pouco a falta de contraste das coisas que tem no jogo, mas ele recebeu vários updates e parece que ele está um pouco mais agradável. Ele entrou no meu radar aí porque um inscrito comentou comigo que ele estava um pouco melhor. Então vamos lá, vamos dar uma conferida, vamos dar uma olhada como é que ele está agora. Ele tem meia tradução para o português, meia tradução para o português. Para quem não lembra, eu tenho uma série já no canal do Floatzan, teve 5 episódios, se eu não me engano. Não teve mais porque estava muito cru, já tinha feito tudo o que tinha. E o jogo ainda continua cru, ele está na versão 0.3, alguma coisa assim. Mas parece que ele está um pouco mais jogável. Então vamos lá, vamos conferir quais são as novidades. Vamos iniciar um novo jogo aqui. Vamos ver o que ele tem para oferecer para nós. Dá uma melhorada aqui na tela inicial. Agora você pode escolher seus três primeiros. E eu estava reparando que agora você tem dois tipos de habilidades dos personagens. Ele tem o Pre-Flued, que é o antes da enchente. E o Pós-Flued, que é depois da enchente. Pós-Flued, né? É após a enchente. Então o personagem desenvolveu habilidades antes da enchente e depois da enchente ele desenvolveu outras habilidades. Então se você escolher aqui uma habilidade... É igual no One. Se você escolher uma habilidade específica aqui, o seu náufrago vai desenvolver melhor determinada habilidade. Então o que eu vou escolher aqui? Eu vou escolher um que tenha salvagem aqui alto, que é recolha de itens. Vou dar um Hi-Hou aqui nele. Deixa eu ver. Ele está com... Tem mais dez de salvagem aqui. Cinco de construção, não... Eu quero que ele tenha mais dez de salvagem e de recuperar. É lixeiro, né? É o lixeiro. Esse tem mais cinco... Tinha mais dez no total, mas eu quero que tenha pelo menos mais quinze. Eu consigo encontrar aqui um com mais quinze. Quer ver? Dá até pra encontrar com vinte, mas eu acho que é bem raro, viu? É bem raro encontrar com vinte. Vamos ver se eu encontro aqui algum. Ele tem que ter mais dez de... De lixeiro. Olha, ele tem dez de lixeiro, cinco de náutica e cinco de... Pra mim não serve. Olha aqui, olha. Tem quinze de lixeiro e cinco de construção. Por enquanto não dá pra trocar o nome deles ainda aqui nessa tela. Tá só lá dentro do jogo. Dá pra trocar o nome. Vamos pro próximo aqui. Depois do lixeiro, eu vou querer... Eu não sei se vale a pena começar com o construtor. Porque a parte de construção do jogo é meio extrema. Mas eu vou começar com o construtor só a título de curiosidade mesmo. Vamos lá. Vamos procurar um construtor aqui com quinze de construção. Dessalinização dez. Eita, passei, eu acho. Náutica dez. Náutica dez. Dessalinização. Já vou mostrar pra vocês o que é essa náutica. Dez. Tá difícil encontrar aqui. Crafting dez. Construção cinco. Talvez de cinco. Cinco. Dez. Construção dez. E com mais cinco de velocidade. Não. Pra mim não interessa. Construção dez. Talvez de cinco. Crafting cinco. Acho que esse aqui tá bom. Tá bom. Ele tem o dobro da velocidade de... De construção. E ao contrário do Oni, nesse jogo aqui não vale muito a pena. Pelo que eu percebi, não vale muito a pena você começar com o pesquisador, tá? Não vale muito a pena não. Porque a pesquisa no jogo é meio estranha. Tipo, você precisa recolher uns livros que tem. E tipo, não é só ir pesquisando que você consegue descobrir as coisas. Nossa, você precisa de itens pra conseguir fazer a pesquisa. Eu acho que eu vou pegar um cozinheiro. Porque cozinhar no jogo é bem demorado. Tem a dessalinização também. Dessalinização, mas é um pouco mais tranquilo. Mas cozinhar no jogo é bem demorado. Eu vou pegar um bom cozinheiro. Ah, passou ali um dez ali. E tenha mais alguma coisa que ajude na base. Atlético cinco. Náutica cinco. Não. Me dá um cozinheiro dez aí, vai. Cozinheiro dez, construção cinco, Atlético cinco. Acho que esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Beleza, vamos lá. Vamos iniciar. O nome da nossa vai ser... Alagados. Que de alagados já passaram faz tempo, né? Vamos lá. Vamos dar aquela pausa aqui no início, né? Barra de espaço. Vamos apresentar a HUD aqui do jogo. Como é que tá atualmente. Menu do jogo. Painel de sobrevivência. Histórico de notificações. Os reportes diários, né? Agora tem ciclo. Tá o jogo. Agora você consegue ver o ciclo. Tem dia e noite. As três velocidades. Rotação da câmera. Esse aqui volta pro barco, mas você pode usar o C também, que o C também volta pro barco. Quantidade de comida. Comida comestível, né? Quantidade de água. Água bebível. Madeira molhada. Madeira seca. Plástico. Ferro, né? Sucata. Lenha. E livros de pesquisa. Aqui embaixo mostra a quantidade de náufragos que não tem em casa. Você clicar e vai trocando. A quantidade de barcos que a gente tem. E a quantidade de portos que a gente tem. Porque a gente pode ter mais barco do que porto. A quantidade de náufragos que nós temos. E a quantidade de casas que nós temos pra eles. Então, tipo, tá zero casas pra três náufragos. Essa aqui é a novidade, né? O combustível. Agora você precisa de combustível pra poder movimentar seu barco pelo mapa mundi. Aqui o mapa mundi. Já já o mostro. Os nossos três náufragos aqui no canto. Aqui embaixo o painel de gestão de produtos. Tá? Já já eu entro nele pra vocês verem. Aqui o painel de prioridades. Então nós temos lá o nosso construtor. Temos serviços de desalinização. Comida. Craft, né? Que é a construção de materiais. Temos pesquisa. Temos cuidado com os animais, né? Tratar os animais pra eles poderem ajudar a gente. Transporte, né? Que é carregar as coisas de um lado pro outro. Vasculhar ilhas. Pesca. E resgate de boias, né? Que é o salvage, né? Que é o lixeiro. Tá? Então o nosso salvage aqui. Não me engano é esse aqui, né? É esse aqui, né? Vou colocar três nele aqui. Nosso construtor aqui. Vou colocar o máximo que der. E esse aqui. Que foi que eu peguei? Cozinheiro, né? Vou colocar o máximo aqui. Então tipo das outras tarefas. Tá tudo normal. E eles estão especializados numa tarefa específica. Então quando eles não tiver a tarefa específica pra eles fazerem. Eles fazem as outras tarefas por essa prioridade, né? Construção, desalinização, comida. E da esquerda pra direita, né? Padrãozão reward, né? Padrão reward. Aqui é o painel de pesquisa que a gente ainda não tem liberado. Porque não tem estação de pesquisa. Nosso painel de construção. Com construções da cidade. Construção da oficina. Construções de água. Construção de comida. Construção de barco. Construção de decoração. Um abraço aí pro Renato. E aqui nós temos as boias, né? Que é as boias que vão ser recolhidas nadando, né? E as boias que vão ser recolhidas com barcos. Deixa eu remover essa boia aqui pra ter colocado. As boias que vão ser removidas com barco, né? Que vai o barco vai coletar. E a boia de peixes, né? Pra fazer pesca. Tá? Então apresentado a HUD. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Tem que ir atrás de plástico. O plástico é muito importante no início do jogo. O plástico é que a gente começa as pesquisas. E começa a avançar através do plástico, né? O plástico é que a gente faz o secador aqui, ó. Esse aqui, ó. O varal. Aí depois a gente precisa de madeira seca pra poder fazer o varal grande, né? Que cabe o dobro de madeira nele. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Colocar a boia pra iniciar a coleta de plástico e madeira. Então eu vou colocar aqui. Eu quero que colete pelo menos um pouco de madeira aqui no começo aqui, ó. A gente coloca a boia. Coloca quantos náufragos a gente quer nessa boia. Que eu, no caso, vou colocar todos. E depois eu posso aumentar isso aqui pra pegar o restante, tá vendo? Mas por enquanto eu quero que eles foquem no plástico. Assim, ó. Quero que eles foquem no plástico. Essa é a primeira coisa que você faz, tá? Pegar plástico. Tá? Vamos lá. Enquanto vai rolando aqui, eu vou comentando. Deram uma melhorada nos zooms de câmera, né? Deram uma melhorada nos zoom out, zoom in. Mas o jogo ainda continua com um contraste meio estranho ainda entre as construções e o oceano. É uma coisa que meio que incomoda os olhos. Pelo menos pra mim, tá? Isso aí pra vocês é que é a área de notificações, né? Pelo menos pra mim ainda incomoda um pouco. Tá? Começando o jogo. A primeira coisa que você vai fazer. Você vai fazer o varalzinho. Então eu vou fazer um varal. Vou fazer alguns varais, na verdade, pra gente começar. Mas eu não queria fazer eles assim, aqui, usando essa área aqui. Vou puxar os varais pra fora, porque aí eu consigo depois fazer o barco que vai trazer material de fora pra dentro. Mas beleza, vamos fazer assim, ó, os varais. Só pra gente ter um início aqui. Eu acredito que o ideal seja começar com quatro varais. Tá? Porque com quatro varais você faz doze madeiras de uma vez. Mas não sei se é realmente viável isso não. Aí eles vão começar a pegar o plástico, vai começar a construir aqui os varais. Enquanto vai fazendo isso, você já pode consertar o motor do barco, porque ele vem quebrado. Tá vendo? Então você clica aqui, ó, reparar motor. Aí o seu... Seu colono, né? O seu colono não. O seu náufrago disponível aí pra... Pra consertar, pra construção. Ele vai vir consertar o barco. Tá? Você pode ver que dois ficaram construindo e um ficou indo pegar. O que tá indo pegar é exatamente o que a gente colocou a prioridade alta aqui pra recolher, né? Recolher o lixo. Tá? Então eles seguem sim as prioridades, tá? Eles não seguiam antes, tá? Antigamente era bem estranho. Olha, tá consertando o barco já, ó. Tá quase pronto. Assim que o barco estiver pronto, a gente fica livre pra poder movimentar o... O barco. Deixa eu aumentar aqui a área da boia. Já estão começando a pegar pouco material. Já vou colocar o máximo já. Aí. Ó, o barco tá consertado, ó. Então agora a gente tem disponibilidade aqui no mapa mundial. Essa aqui é uma nova feature também. Tá vendo? Agora aqui no mapa mundial aqui, você tem visão total do que tem em volta e do que você quer ir atrás. Tá vendo? Cidade dos barcos, ó. Ilha longa, aqui é água, né? Torre de água vazando. Então você consegue pegar água aqui sem precisar produzir. Cidade dos barracos. Aqui tem um viaduto. Aqui nesse viaduto, se eu não me engano, a gente recupera bastante metal. Tá? Então cada ilha tem sua característica. Tá? Essa área mais clara em volta do barco aqui é a área que a gente consegue alcançar nadando. Depois que a gente fabrica os barcos, a gente aumenta essa área bastante, tá? Porque os barcos, eles têm uma área de alcance muito maior. Por enquanto, nós não vamos movimentar não. Por enquanto, nós vamos ficar por aqui. Ó, porque quando você volta aqui, você pode apertar o C pra voltar direto pro barco, ó. Tá lá, estão recolhendo material, ó. Aqui é o seu armazém, quanto material você ainda tem. Né? Eles já estão secando ali a madeira. Já foram colocando automático a madeira pra ser seco, ó. Tá mostrando ali. Demora bastante, tá? Então, é interessante fazer mais varais. Tá? Eu acho que, tipo, quanto mais você conseguir fazer no início aqui, é melhor. Agora, outro varal aqui. Varal aqui, que aí você vai ter mais madeira seca. Né? E com isso, a gente já começa a liberar o nosso painel aqui de inventário, que é sempre bom deixar aberto isso aqui, pra você visualizar o que você tem. Eu prefiro sempre deixar aberto. E tem esse outro aqui, que é o painel de produção. É pra você gerenciar a sua produção. Então, a madeira seca, eu aconselho sempre deixar no infinito a madeira seca. Depois dos itens, quando forem entrando, a gente vai mudando. Mas a madeira seca é sempre bom produzir. Tá? Porque a madeira molhada, pelo menos por enquanto, não serve pra nada. Tá? Então, fica a dica aí. Os colonos, eles começam sem casa e sem cama. Isso é um problema? É um problema, porque conforme vai aumentando a necessidade dos colonos, que nem aqui, tá vendo aqui? É o primeiro dia, eles estão tudo verdinho. Então, conforme eles vão dormindo cada vez mais sem cama, isso aqui vai caindo. E conforme isso aqui cai, eles vão piorando a eficiência desses pontos que eles têm aqui, ó. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com esse negócio de deixar o colono muito tempo sem cama. Tá? Toma bastante cuidado. Continuar colocando aqui. Enquanto eles vão trazendo plástico, a gente vai colocando aí pra trabalhar, tá? Tem esses dois tipos de passarela aqui, ó. Uma é a passarela de plástico e a outra é a passarela de madeira. Qual que é a diferença das duas? A diferença é que a de madeira gasta metade dos recursos que a de plástico gasta pra fazer a mesma distância, tá? Porque a madeira, tecnicamente, aí ela boia melhor. Então, a madeira é mais útil pra fazer passarela do que o plástico. O plástico, se você quiser, você pode fazer as passarelas de plástico. Mas eu não aconselho muito não, tá? Eu não aconselho muito não. Eu aconselho você a fazer de madeira. No início, pode ser que você seja meio que obrigado a fazer de plástico, tá? No início aqui, pode ser que você seja um pouco obrigado a fazer de plástico. Mas nada impede que você faça de madeira. Por quê? Ó, a madeira começou a sair, ó. Começou a secar a madeira. Por quê? Porque fazer as camas aqui no início aqui, tá vendo? Gasta 12 de madeira e é muito caro. É muito desbalanceado. Dá pra vir um update aí no jogo aí pra mudar isso, né? Dá pra vir esse update aí pra mudar isso, pra rebalancear o jogo em termos de itens. Mas, por enquanto, a cama ainda é muito cara, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma plataforminha aqui, ó. Aqui, vou puxar ela pra cá tranquilamente. Ó, tá vendo que quando você... Se você fizer até aqui o máximo, ó. Até aqui, ó, com 4 de madeira, você aproveita o máximo possível das 4 madeiras que você tá usando. Se você der uma puxadinha mais pro lado, você já passa a usar 8. Tá vendo? Já passa a usar 8 madeiras, já. E aí, tipo, pra você ter a eficiência máxima, você tem que puxar até o limite do 8, ó lá. Tá vendo? Porque se você colocar aqui, ele constrói 8, mas até esse local aqui onde eu coloquei. Tá? Então, toma cuidado com isso. Tá? Como eles vão começar a produzir bastante madeira já? A madeira já tá secando. Fazer que o dia é bem longo, tá? Demora bastante pro dia passar. Eu vou deixar eles pegarem esse restante de material. E eu já vou começar a preparar o meu... O meu primeiro deslocamento, né? Provavelmente, deixa eu ver se a ilha que tá acessível nadando... Não, não tá acessível nadando, tá vendo? O barco eu ainda não tenho, mas nadando ela ainda não tá acessível. E aqui eu tenho metal. E tenho dois livros de pesquisa. Tá? Se você quiser começar rushando a pesquisa, você tem que procurar a biblioteca. Tá? Você tem que procurar a biblioteca de livraria. A biblioteca livraria é alguma coisa assim, é o nome. Mas eu não tenho certeza se... Ah, aqui, livraria intacta, ó. É isso aqui que você tem que ir atrás. Vocês estão vendo ali que conforme eu vou distanciando, tá? Abaixando o meu combustível aqui, ó. Tá? É assim que funciona. Tá? Quanto mais longe você vai, mais óleo você gasta. Ah, Marcelo, e como é que eu recupero o óleo? Calma. Voltando aqui no jogo, aperta a tecla C. O óleo você recupera. Acabando aqui a área de material aqui em volta. Mais um pouco pra pegar. Não, né? Pegaram quase tudo já. Como é que você recupera o óleo? Você recupera o óleo aqui, ó. Aqui, ó. Refinaria de óleo, tá? A gente não vai construir ela ainda, mas é aqui que pega, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que construir é o galpão de marcenaria pra começar a fazer corda e continuar evoluindo no jogo, tá? Mas a gente pode tanto fazer a construção agora e já começar a avançar, porque a gente tem... Cadê minha tela de... Aqui. A gente tem 51 de plástico. A gente pode forçar aqui um pouco aqui a... As plataformas aqui. Posso pôr aqui. Tô rolando o joguinho. Aqui, pô. Aqui eu consigo pôr oito, ó. Tentar puxar o máximo que eu conseguir pra cá. Tentar puxar o máximo que eu conseguir pra cá. É desperdício de material no início. Toma cuidado. Oito, ó. O máximo. Aqui. Enquanto a madeira vai saindo, eu já vou começando a construir minhas camas, que eu não quero meus náufragos dormindo a primeira noite no chão. Tá? Então eu já vou pôr pra construir aqui as camas. Se você quiser, você pode desenvolver layouts aí, né? Diferentes pra otimizar, né? A sua área de ação. Tá? Mas não... A princípio não faz muita diferença. Depois, mais pra frente, a gente pode simplesmente desconstruir e construir de novo. Mas aqui no início, o interessante mesmo é começar fazendo as camas. Não é nem por luxo não, tá? É porque realmente faz falta. Eles começam a perder pontos de agilidade. A principal coisa que eles perdem aqui, eles perdem ponto de agilidade e ponto... Algum outro ponto eles perdem, mas agilidade principalmente. Então eles começam a ficar lentos. Então eles ficam lentos pra nadar, eles ficam lentos pra andar. Então toma cuidado com isso. Quanto falta de madeira aqui? Falta seis ainda. Enquanto eles vão construindo, a gente pode viajar, tá? Vou clicar no mapa mundo aqui. E vou ir atrás dos livros pra fazer pesquisa. E tem madeira lá perto, mas eu não quero ficar... Tá vendo ali a boia mostrando pra mim a distância que eu consigo alcançar lá? Se eu for até aqui, eu vou ficar sem combustível. Tá? Se eu for até aqui, eu não alcanço. Não vou alcançar. Então vamos atrás dessa água e dessa madeira aqui, ó. Tá vendo aqui? Água, madeira e plástico eu vou conseguir pegar nesse ponto aqui, ó. Tem alguma coisa mais próxima que seja melhor pra mim? Ó, se eu ficar aqui nesse meio aqui, eu consigo acessar acho que três lugares, ó. Se tudo der certo, eu consigo pegar os três, ó. Então vamos viajar pra cá. Vamos ver a cidade. Enquanto tá se movendo, você não pode entrar de volta na cidade, tá? Enquanto tá se movendo. Sobrou umas tranqueirinhas ali, mas é pouca coisa. Aí, voltou. Quando voltou pra cá, pode clicar aqui de novo. Aperta a tecla C pra achar o barco. E eles estão parados, né? Então vamos começar agora a resgatar as coisas. Então resgata tudo, ó. Põe os três pra resgatar. Vamos colocar os três pra resgatar aqui. E vamos colocar... Opa! Se você der zoom out, sai, tá? Igual no... Ó, deu pra pegar as três cidades, ó. Resgatar. Três. Então aqui eles já vão começar já a vir pra cá pra pegar as coisas. Acho que eu vou conseguir fazer a terceira cama no limite, hein? Eles estão indo nadando lá já pra pegar as coisas, ó. Tá vendo? Se você quiser, você pode acelerar o jogo, tá? Não tem problema nenhum. Vou até acelerar agora, que aí a madeira já vai ficar pronta. Acelerar mais um pouquinho. Acelerar no três. E aí a gente passa o primeiro... Ó, a madeira já aparecendo ali, ó. Secando já. A madeira quase seca. Terceira cama, ó. Pronto. Beleza. Já garantimos a dormidinha, né? Deles no primeiro dia. O meu combustível tá começando a acabar e eu tenho 36 de plástico. Eu posso, por exemplo, fazer a minha estação já aqui de óleo. Posso colocar ela aqui, ó. Por exemplo. Pra começar a fabricar o óleo. Você pode ver que eu coloquei ela perto do estoque aqui. Porque aí eu consigo pegar o plástico mais fácil que tá aqui. Tá? Então, gasta bastante plástico, tá? Pra produzir esse óleo. E como eu falei pra... Olha lá, eles dormindo, ó. Dormindo na cama, ó. Isso vai garantir que eles não tomem o debuff do primeiro dia. Fazer que eu não me preocupei muito com comida, nem com água. Porque a gente consegue recuperar fácil. Isso aqui nas ilhas que tem em volta. Tá? Marcelo, e no mapa mundi, lá do lado de fora? Como é que a gente faz? Aqui no mapa mundi aqui, depois que acabam os recursos aqui. E você pode mover pra uma nova região. E é esse ícone aqui embaixo aqui. Só que você só consegue fazer isso com 100% do combustível cheio. Tá? Aí você gasta 25% do combustível pra achar um novo mapa. Ele tá mostrando que gasta 75%, mas na verdade ele gasta 25, tá? Ele gasta o quanto? Pelo menos ele tá gastando por enquanto. Pelo menos ele tá gastando por enquanto. Beleza. Conseguimos recuperar aqui as coisas no primeiro local que a gente entrou. Agora, né? É só continuar explorando e pegando mais madeira. Pegando mais... A gente pode movimentar o nosso barco mais pra lá, tá? A gente não precisa de fato colocar uma boia, essa distância toda. Lá ele não alcança, né? Mas tipo, se tiver muito longe o recurso, vale mais a pena você gastar um pouquinho de óleo pra... Aqui, ó. Ó o óleo aqui, ó. A estação de... Eita, peraí. Fabricação de óleo. Agora eu clico aqui na produção. Lembra? Da produção? Ele tá mostrando aqui pra fabricar infinito. Mas eu não quero infinito. Eu quero que eles tenham, sei lá, 5 de óleo guardado. Tá vendo? Aí eu ponho pra fabricar 5 de óleo aqui, ó. Aí ela começa a fabricação. Tá? Toma cuidado. Pra não deixar infinito ali, senão vai gastar tudo. E tem que clicar aqui pra iniciar a produção. Eu posso tanto clicar aqui pra fazer infinito, ó lá. Tá? Mas eu fazendo infinito, ele só vai produzir 5. Tá? Que é o que eu quero deixar guardado. Tá? Então toma cuidado pra não ficar produzindo material à toa. Tá? Eu já tenho bastante madeira seca já armazenada. Agora eu já posso começar a produzir as passarelas. Mas o ideal é que agora eu construa o galpão de marcenaria. Tá? Esse é o ideal que eu faço agora. Mas eu gastei o meu plástico. Só que eu tô gastando plástico pra produzir combustível. Então com esse combustível eu consigo me movimentar agora mais pra perto do plástico e madeira aqui, por exemplo. Posso entrar nesse meio aqui, ó. E recuperar todo esse material aqui pra eu poder ficar mais tranquilo de matéria. Tá? E aí eu tenho comida e água o suficiente pra continuar fazendo isso. Então já já eu vou me movimentar pra cá. Já já não. No próximo episódio, né? Por isso aqui já deu pra dar uma apresentadinha. Vocês já viram mais ou menos como é que funciona. A gente movimenta a base inteira. Tá? Então, se você curtiu, deixa aí seu like. Tá? Se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. A gente se vê no próximo episódio se vocês quiserem que continue. Pra ver quais foram as novidades que tem por aí. Valeu! Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.